MÚSICA MÚSICA Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos preparar uma carne, uma carne serenada. Aquela carne muito utilizada no norte de Minas, no norte e nordeste do país, que é uma tradicional carne serenada. Aí esse preparo vai demorar uns três dias e depois nós vamos preparar um churrasco com essa carne, que pode ser acompanhada com uma mandioquinha, com uma manteiga de garrafa. É um espetáculo. Vamos à nossa receita? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, aqui nós estamos utilizando dois quilos e meio de colchão duro, que é uma carne especial para a gente fazer a nossa carne serenada. E também eu vou mostrar para vocês depois que nós também vamos temperar uma fraldinha, ok? Então para nosso início de receita aqui, o que nós vamos precisar? De uma faca bem amolada e para fazer os cortes na nossa carne. Aqui nós vamos usar três dedos para a gente fazer os nossos cortes. Aqui vocês vão perceber que nós vamos estar utilizando, olha aqui ó. Nós não vamos abrir toda a carne, nós não vamos desprendê-la. Olha aqui pessoal, que maravilha. Aí nós vamos fazer todos os cortes. Olha aqui ó. Sempre utilizando três dedos. Olha que maravilha. Ok? Aí nós vamos cortá-la toda para depois fazer o nosso tempero. Olha a fibra. E sempre cortando, atravessado a fibra da carne. Ok? Vamos continuar. Que maravilha de carne. Olha pessoal, aqui eu vou virar ela aqui para ficar mais visível aqui os cortes. Olha que maravilha. Agora pessoal, nós vamos temperar a nossa carne. Para isso nós vamos estar utilizando, para dois quilos e meio de carne, nós vamos estar usando 150 gramas de sal fino. Ok? Então vamos lá. Com as mãos, vamos temperar entre a nossa carne. Aqui nós vamos colocar bastante sal. Vamos espalhar bem esse sal. Porque esse sal, ele vai ser a ferramenta principal para desidratar a nossa carne. Eu vou mostrar para vocês no segundo dia, o quanto que essa carne vai perder de líquido. Então, vamos colocando os 150 gramas de sal. Ok? Espalhando com as mãos. Colocando entre as partes da nossa carne. Vamos virá-la. Vamos colocar na parte sem gordura. Olha aí pessoal, que maravilha de peça. que maravilha de peça. Antes de iniciar a nossa receita, eu já havia dado uma limpada na nossa carne, tirando os excessos de espelho. Então, a nossa carne está limpinha. Olha pessoal, que maravilha. Em toda a encranha da carne, nós temos que colocar sal. Ok? Aqui nas partes das gordurinhas aqui, vamos colocando sal. Olha aí pessoal, que maravilha. Agora pessoal, já está bom de sal. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar essa carne descansando 24 horas. Aqui eu vou deixá-la numa vasilha plástica com tampa, no refrigerador, 24 horas. E voltamos para continuar a nossa receita. Ok? Então pessoal, aqui está a nossa carne salgada. Aqui, no final do nosso tempero, nós acabamos colocando 100 gramas de sal para 2,5 kg de carne. Observem que a carne já começou a desidratar. Olha, já começou a sair água. Agora nós vamos transferir essa carne para outra vasilha, porque essa aqui eu utilizei para temperar. Então, agora nós vamos colocar numa vasilha plástica com a gordura para baixo. Olha aqui. Nós vamos deixar ela descansando com a gordura para baixo. Olha aqui pessoal, que maravilha. Tá bom? Aqui nós vamos tampá-la e vamos levar à geladeira. Aí amanhã nós voltamos com esse vídeo para dar continuidade à nossa receita. até lá. Então pessoal, passado 24 horas, nós vamos tirar a carne da salmoura que nós deixamos por dentro desta caixa. Observem a quantidade de água que saiu da nossa carne quando desidratou. Aqui vocês podem ver que não ficou excesso de sal porque nós utilizamos o sal mais fino. agora nós vamos tirá-lo da caixa e vamos prender os nossos ganchos. Para que os ganchos? Porque agora nós vamos levar para serenar. Olha aí pessoal, que maravilha. Olha, que peça maravilhosa. Agora nós vamos deixar serenando durante toda a noite. Que nós vamos deixar aqui aproximadamente 12 horas. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, depois de 12 horas no sereno, aqui está pronta a nossa carne serenada. Olha que maravilha de peça pessoal. Agora nós vamos cortar um pedaço dessa carne. Nós vamos prepará-la. Nós vamos aqui dividi-la ao meio. Ok pessoal? Nós vamos dividi-la ao meio aqui. Para vocês verem a qualidade dessa carne. Olha aqui pessoal, que maravilha. Olha pessoal, que delícia que está essa carne. Aqui nós podemos pegá-la e também partí-la ao meio aqui. Para não ficar um bife muito grande. Olha aqui pessoal, que maravilha. Que maravilha. Olha aqui. Olha aqui. Que delícia. Olha que maravilha de carne pessoal. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Vamos partir ao meio. Olha pessoal, que maravilha. Olha. que maravilha de carne. Que maravilha de carne. Agora o que que nós vamos fazer? Levar a churrasqueira. Ok? Aqui nós vamos partir também uma cebola ao meio. para acompanhar a nossa carne à churrasqueira. Vamos lá? Então pessoal, vamos colocar a nossa grelha na nossa churrasqueira. O fogo já está com um braseiro bom. Vamos colocar a nossa carne. Já deu aquele chiadinho. Olha que maravilha pessoal. Vamos colocar as nossas duas cebolas também. E vamos assar a nossa carne. E vamos mostrar o resultado final do nosso churrasco. Então pessoal, olha que maravilha de carne na nossa churrasqueira. Agora nós vamos tirá-la e vamos preparar o nosso prato, o nosso tiragosto. Ok? Vamos lá. Então pessoal, a nossa carne já ficou pronta. Olha que maravilha. Agora com um toque de azeite. Com uma mandioquinha. Bem cozidinha. Olha que maravilha pessoal. Fica a nossa dica para aquele tiragosto em final de semana com a família. Olha que delícia pessoal. Fica aí nossa carne serenada. Uma cebola bem assadinha, bem cozidinha. A nossa carne assada. O nosso prato bem elaborado. Ficou uma delícia pessoal. E um bom apetite pessoal. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? A nossa carne serenada com uma mandioquinha bem cozidinha. Ficou um espetáculo, não ficou? Então fica essa dica aí para finais de semana. Aquele churrasco em família. Aquele tiragosto. Essa é mais uma aí do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de curtir os nossos vídeos. Inscrever no nosso canal. Nos seguir no Facebook, Instagram e Twitter. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!